Fala galera aqui, quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui pra vocês de Fortnite, terceiro vídeo do dia de Fortnite E mano, nesse vídeo eu vou explicar pra vocês como que funciona o replay de uma partida de Fortnite que foi lançado hoje, mano Já queria dizer que não é tão simples assim mexer no replay aqui do Fortnite, mas mano, ele é sensacional, sério Eu não quero que você passe aí por perturbações, digamos assim, ao tentar entender como que se usa o replay Porque antes de gravar esse vídeo agora, eu testei o replay, mano, e eu estava tendo alguns problemas de entender como que funciona o replay Depois de um tempo, né, eu consegui aprender tudo e tudo mais, então eu quero passar essas dicas aqui para vocês, beleza? Bom, eu tô nessa conta aqui pra ninguém ficar entrando no lobby, mas enfim, não muda o objetivo do vídeo, beleza? Antes de instalar o replay, você tem que jogar uma partida, certo? Eu joguei uma partida de teste e mano, eu não fiz nada Eu joguei, morri e saí da partida que o replay apareceu automaticamente aqui, ó mano Na minha carreira, replays, o replay apareceu automaticamente aqui Eu coloquei o nome do replay como teste, né, pra colocar mesmo, mas você pode colocar o que você quiser Por exemplo, a jogada no minuto 1, tá ligado? Tipo isso, pra você identificar uma jogada boa que você fez Aqui mostra a data, quando você jogou a partida, né, eu joguei dia 11 de abril de 2018, ou seja, hoje, a 1h55 da tarde, né, faz pouco tempo que eu joguei Duração da partida, 14 minutos, né, porque eu morri antes de terminar E aqui mostra, ó, terminar, eu terminei em oitavo de 99 players, ou seja, eu fiquei na posição de oitavo E, né, ou seja, quando eu fui eliminado, tinha ainda 7 players vivos E eu eliminei duas pessoas, né, na partida Então se eu clicar aqui, você pode ver que tem algumas opções aqui embaixo, ó, como renomear Jogar, que seria ver o replay Excluir, e também tem a opção abrir pasta de replay Quando você clica aqui, ele abre diretamente o replay na pasta do seu Windows, beleza? Eu não vou clicar porque vai bugar meu gravador, que ele só grava o jogo Bom, clicando aqui, eu vou clicar em jogar, que é para reproduzir o replay Você dá uma confirmadinha básica, né, e já vai começar aqui, é como se fosse uma partida, né Você inicia aqui o nosso log Bom, já vou pausar aqui o replay Pausando aqui, você pode pausar tanto aqui embaixo, quanto no espaço, né, do seu teclado Pra quem joga no controle, eu não sei quais teclas que são, né, quais botões que você usa Mas, enfim, no teclado você consegue pausar e despausar o replay usando o espaço, beleza? Bom, aqui embaixo, você pode ver que tem algumas opções aqui Essa aqui do meio, obviamente, que é de fazer pausar e despausar Aqui, mano, essa primeira setinha aqui, que tem uma linha aqui, uma barra aqui no começo Ela volta para o início do replay E essa aqui vai para o final, ou seja, eu vou clicar nessa opção aqui Olha só, eu fui para o final do replay Você pode ver que já está aqui em 14 minutos e 8, ó 5 segundos do final E se eu clicar nessa do início, ele vai para o início Até voltou diretamente aqui na aba de carregamento E essas duas setinhas aqui, que tem uma curvinha, são meio redondas Elas pulam de 15 em 15 segundos Essa aqui avança e essa aqui, ela vai para trás, certo? Ou seja, você pode ver que estou uns 2 segundos aqui, né, do replay Se eu clicar nessa aqui para avançar 15 segundos Olha só, vai para 17 Clico novamente, 32, e assim vai Aí essa aqui volta 15 segundos, ó, 17 e 2, né? Basicamente isso, essas opções é aqui Agora essa aqui, mano, é da velocidade do replay Eu testei, né, e ele chega em uma velocidade máxima aqui De 4 vezes, ou seja Vou adiantar um pouco aqui a partida Colocar mais ou menos aqui Espera carregar um pouquinho Olha, vou botar mais no meio aqui, ó Aqui E vou colocar uma vez, né, que é o padrão Vou colocar 4 vezes, que é o máximo, né, que o replay permite Ou seja, 4 vezes mais rápido Vou dar um play Vocês podem ver, né, que minha boneca está tendo uns piripaques Porque está muito mais rápido o replay, né? E também você pode colocar em slow motion, né? Mais lento O máximo que dá para colocar é 0.1 a vez, né? Ou seja, 10 vezes mais lento o replay Olha só, 0.1 é o mínimo que tem Vou dar um play Vocês podem ver que está em câmera lenta, mano Isso vai ser muito massa para fazer montagem, né? Fazer, mano, vai ser muito Esse modo replay eu achei sensacional Mas, mano, essas opções aqui embaixo São só o começo do que é o replay aqui no Fortnite Eu vou voltar aqui no início Para mostrar para vocês uma coisa que eu tive alguns probleminhas, né? Antes quando eu estava mexendo no replay Vocês estão vendo que aqui eu seleciono o jogador que eu quero Telar, certo? Mas não preciso só clicar nessa setinha que vai mudando um por um Eu posso, por exemplo, clicar na tecla M Que seria do mapa Ou tipo, você joga no controle e clica na tecla onde vai o mapa E aqui selecionar o jogador que eu quero, mano Você pode ver que tem todos os jogadores aqui da partida E aqui do lado mostra quantas kills cada um fez Olha que da hora, mano E aqui onde tem essa setinha amarela Esse íconezinho amarelo É o player que eu estou telando Estou telando o Scorpion Rei nesse momento Ah, por exemplo, você jogou a partida com um amigo E você não quer ficar trocando aqui diretamente Clica aqui no M E seleciona aqui, por exemplo, esse cara aqui, entendeu? Aí vai direto no cara E aqui, mano, nessa abinha do lado Mostra qual tipo de câmera você quer telar o oponente Ou qual tipo de câmera você quer ter Essa third person, como já diz o nome É terceira pessoa, beleza? Então você pode ficar arrodeando aqui no cara Com o mouse, segurando o mouse Você rodeia aqui e você dá um giro no cara E clicando Q e E no teclado Você aumenta a distância Q vai mais perto e E vai mais longe Então essas são as funções aqui da third person, beleza? E também tem o zoom, né? O zoom aqui com o scroll do mouse, beleza? Aqui no drone follow Seria tipo um drone, né? Que seria a câmera que vai seguir o jogador Por exemplo, vou clicar no drone follow aqui Nesse cara E pegar um outro oponente aqui Só pra ter uma skin mais bonitinha Não, capaz Vou pegar esse cara aqui mesmo Aí vou dar um play Vocês vão ver Vou botar em uma vez aqui, né? Pra ficar mais Mais rápido Vou botar em uma vez Vocês podem ver que, ó Tá seguindo o cara Eu não tô mexendo em nada Eu não tô fazendo nada A câmera simplesmente segue o oponente E eu posso clicar, tipo, W Que seria pra ir pra frente Chegar mais perto do cara Ou S Pra ficar mais longe Aí o cara sumiu, né? É porque ele entrou no ônibus Mas enfim, vocês entenderam, né? Clicando no W Você vai pra frente Vou botar aqui no drone follow novamente Ó, no W você vai pra frente No S vai mais longe No D você vai mais pra direita E no A você vai mais pra esquerda E se você não fizer nada Como eu falei Quando eu estiver me mexendo O drone vai seguir, né? Pera aí Deixa eu pegar aqui Olha, ele está longe Olha, ele está muito longe Segura o W Que ele chega mais perto, beleza? Olha só que da hora Pegar essa visão aqui Vou pausar aqui Mudar aqui o tipo de câmera Botar drone attack, mano O que esse drone attack faz? Ele faz qualquer coisa que você quiser Aqui no personagem, tá ligado? Aqui, na verdade, na partida Olha só Ele pode ir pro lado Qualquer direção do mapa Pode dar zoom Esse aqui faz tudo, ó Ele pode dar zoom Ir pro lado E aqui você tem a posição no W, A, S, D Então você vai pra frente Pra trás com o W, A, S, D Digamos que é uma câmera Livre de certa forma, né? E você gira aqui A câmera também, né? Ele meio que foca no personagem, né? Se você dá um play Você vai ver que ele vai seguir o personagem Então é uma câmera automática também Tá ligado? E você pode mexer na altura Na tecla Q e E Dependendo do tipo de câmera O Q e E fazem funções diferentes Como eu falei Na drone follow Se não estou enganado Ou na third person O Q e o E É mais perto, mais longe Mas nesse drone attack É a altura, olha só O Q Ele vai mais pra baixo E vai mais pra cima Beleza? Mas mano Esse drone attack Eu achei muito massa Agora o drone free Bom, o nome já diz Que é câmera livre Ou seja Você pode ir em qualquer parte do mapa Mas diferente do drone attack Esse drone free Ele não foca no seu personagem Ele não é automático Eu vou dar um play E não estou fazendo nada A câmera não se mexe No drone attack Se eu mantenho Se eu não faço nada Ele segue o personagem Esse drone free É você que controla Ou seja Eu posso pegar um ângulo aqui Por exemplo Eu venho aqui na casa E pra mexer É igual ao drone attack O W, A, S, D É a posição Vai mais pra frente Pra trás Pros lados E o Q e o E É a altura Beleza? Tem ali as funções Aí embaixo Vocês estão vendo E também tem o zoom Como girar Também a posição Fazendo isso Por exemplo Eu quero pegar Eu quero pegar uma Uma play Tipo daqui de baixo Eu vou baixar A altura Vim aqui Por exemplo Finge que tem um cara Que atira Estou se matando Você pega Essa play Digamos aqui Esse drone free Eu achei muito útil Principalmente pra tirar Screenshot De thumbnail Essa função de replay Vai deixar As thumbnails Dos vídeos de Fortnite Muito mais bonitas Isso eu tenho certeza Fora que o trabalho Ficou todo Sensacional Beleza? Bom mano Isso foi basicamente Aqui Ah e gameplay Que é a visão Do personagem Olha só Clicando gameplay Eu vejo a minha visão Ou de qualquer outro player Mas olha só Eu vou tentar mudar aqui O player Vocês podem ver Que só tem dois players Tem eu e esse Tutitu Tutitu Ah vagabas Por que não tem mais ninguém? Olha só Foi nessa parte Que eu demorei pra entender Como que funciona esse play Clica na tecla M Clicando na tecla M Vocês vão ver Que vai aparecer O mapa aqui do jogo E olhem só Manos Essa área gigante Aqui Seria a safe Do mapa A safe Tipo No mapa Da partida E esse círculo Que está iluminado É onde o replay Vai Entendeu? É onde o replay Está pegando Vocês podem ver Que eu vou dar um zoom Aqui Que o replay Só está pegando Eu e mais esse Tutitu Porque ele é o único Que está próximo De mim Então quem está em Tititu Towers Quem está em Imagens Nobs Não pega Só quem está nessa área Aqui Tá ligado? Por isso que Nesse momento aqui Da partida Eu só consigo ver A minha visão E a visão desse Tutitu Vou dar um play Aqui na gameplay dele Essa é a visão dele Eu não vi ele aqui Ele estava bem perto de mim Mas enfim E se eu pular aqui Por exemplo Para o final da partida Onde eu estava mais próximo De alguns players Vou pegar aqui Minha visão Olha só Já tem mais players Dá pra ver Vou clicar na tecla M Vocês podem ver Olha só O círculo iluminado É o círculo Que está pegando Os players Olha só Está pegando Uma boa parte Já dos players Da partida Está pegando Todos esses Oito players Aqui O único player Que está vivo Na partida E que não está pegando É esse Twitch.wtuberbr Porque ele está Fora Aqui da safe Se eu der um zoom Aqui Acho que não dá Para ver ele Porque ele não está Aqui perto Mas enfim Vocês podem ver Aqui no círculo iluminado Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito players Três, quatro, cinco, seis, sete, oito Esse Twitch.wt é o único Que está fora aqui Dessa área iluminada E esses que estão em vermelho Aqui São os que morreram Na partida Então não tem como você ter lá Então por exemplo Se você salvar um replay Vai depender muito Em qual momento da partida Você está E os oponentes estão próximos de você Para você ter lá esse oponente Você não pode ter lá um oponente Que está tipo A 400 milhões de metros de você Entendeu Você só pode ver o replay Quando o oponente está próximo de você Isso que eu achei muito interessante também Eu demorei para entender um pouquinho Mas depois eu entendi Sempre olhem essa área Que está iluminada aqui do mapa Por exemplo No começo da partida Como eu falei Deixa eu clicar aqui E de novo Só tinha eu ali Próximo de Aqui ainda está no ônibus Parabéns Vou clicar aqui Só tinha eu E mais esse cara Próximo aqui Da área Na real aqui só eu Olha só No momento Dois minutos da partida Só tinha eu Na área aqui Que pegou o replay Só tinha eu na área iluminada Aí se eu tentar mudar aqui o player Não muda Não muda Aí se eu avanço um pouquinho Vem aqui mais no meio Aqui já tem quantos players Aqui já tem 4 players Próximos a mim Aí eu posso vir aqui E mudar Para um desses players Beleza Ou também Clico em M E clico aqui também no cara Clico nesse cara Que também funciona Se eu clico em um oponente Que está fora dessa zona do replay Não vai Simplesmente não vai Beleza Isso eu achei bem interessante Para quem não entender muito bem Como que funciona A parte do replay Beleza Bom Não acabamos ainda Aqui as funções Tem mais uma aqui Que eu achei muito da hora E mano Ah lembrando Esqueci de falar uma coisa Se você quiser tirar Essa barrinha do replay Você clica aqui nesse olhinho Que ele fica totalmente oculto Ah mas deixei oculto Eu não sei como voltar Clica na tecla H Do teclado O botão H Beleza Que você clica de novo Aí vai aparecer outra opção Clica novamente Que volta a barrinha E você pode clicar H Que fica mudando Aí eu digamos que A HUD aí do replay Bom Agora para a última opção Aqui do replay Mano Deixa eu voltar aqui No início Não Vou botar mais ou menos Aqui no meio Deixar focado no personagem Beleza Essa opção aqui Que tem essa camerazinha aqui Você clica aqui Tem algumas funções Primeiramente Tem essa exposição automática O que que é isso É iluminação Digamos assim Ligado É a padrão do game Se eu botar desligado Olha só Tá no zero Que é o padrão Eu posso aumentar Deixar mais claro E se eu diminuir Fica mais escuro Beleza Vamos deixar no ligado aqui A abertura Eu não entendi o que é isso Eu juro que eu não entendi O que é isso Tá ligado E essa parada do foco Eu não sei vocês Eu quero muito aprender Essa foi a única parte do replay Que eu não entendi Como que se mexe Eu vi lá no pessoal Da Epic Games Mexendo nos replay E eles conseguiam Desfocar o fundo Tipo por exemplo Eu foco numa personagem E eu desfoco O fundo Eu não entendi Como que funciona isso ainda Mesmo mexendo aqui No foco automático Mexendo ligado Ou desligado Mexendo Eu não sei como que funciona Então Se você entendeu Por favor comente aí Que essa é a única coisa Que eu realmente Eu não entendi No replay Que é o negócio De foco e desfoco Que eu não consegui fazer Com que por exemplo O fundo ficasse desfocado E meu personagem Ficasse focado nele Só Tá ligado E aqui na opção da câmera Tem algumas coisas aqui também Como por exemplo Identificação Se eu deixar no ligado Vocês podem ver Eu vou clicar aqui no fechar Clicar aqui um pouco Mais pra frente Pra ficar melhor Olhem só Em cima do meu personagem Aparece meu nome A minha vida E tudo mais Isso em qualquer Qualquer player Beleza E se eu clicar aqui Aqui novamente Desligar Ele some a barrinha Se eu clicar aqui Em contorno de jogador Ligado Vocês podem ver Que não mudou nada Porém Quando algum jogador Está atrás de uma montanha Por exemplo Mostra o contorno É como se fosse um all hack Tá ligado Só que no replay Obviamente Não é hack A região do replay Manos Como eu falei A região do replay Seria essa parte iluminada Se eu deixo ele desligado Vocês podem ver Que a aparência Do mapa inteiro Fica igual Se eu mexo no ligado Olha só o que acontece Se eu boto ligado Somente a área Que está na região do replay Ou seja Essa área iluminada Que fica colorida Olha só Se eu mirar lá no céu Vocês podem ver Que o céu Está sem cor naquela parte Por quê? Porque aquela parte Está fora da zona do replay Se eu olhar mais pra cima Cadê? Cadê? Olha lá O céu está roxinho Está com cor Beleza? Porque é essa área Que está dentro do replay Ficou meio difícil De visualizar aqui Mas acho que vocês Conseguiram enxergar Beleza? Bom Vindo aqui em outras opções Tem essa aqui Efeito de dano Que mostra o dano Que você dá No seu oponente Isso serve pra quem Quer comentar Gameplay por cima E tal Deixando ligado Que aparece o dano Como se você estivesse Jogando mesmo E seguir automaticamente Tipo Ele vai seguir o personagem Posso deixar no automático No preguiçosa E no desligado também E a distância do objeto Ele muda a distância Simplesmente aqui Do que você quer Focar ou não Tá ligado? Tipo do seu personagem Ele chega a certa distância Aqui E é nóis E efeito de alta qualidade Isso aqui é mais Pra quem tem Pensar em alto desempenho Tipo Quer deixar Os efeitos de uma partida Como se fizesse igual No replay Tá ligado? Ou seja Você que for comentar Por cima Eu recomendo você usar Esse efeito de alta qualidade No ligado Esse efeito de dano No ligado E região do replay Desligado Obviamente Contorno do jogador Desligado Identificação Desligado Também Beleza? Bom mano Além do mais É tudo isso E também tem essa opção Aqui de reiniciar Pra voltar tudo Ao padrão Beleza? Mano Esse foi o vídeo Então explicando Como funciona o modo replay É bem complexo até É bem Mano É muito interessante Eu gostei demais Na moral É porque o games Caprichou demais Ao fazer essa parada Do replay Porque tem muitas funções Tipo Extraordinárias A única função Que eu não entendi Realmente foi a do Foi a do foco Desfoco Eu tenho certeza Que eu não consigo Mexer bem nisso aqui Enfim Se você conseguiu entender Como funciona A parte do foco Por favor Comente Que eu vou ficar muito Feliz de ler seu comentário Beleza? Mas enfim Esse foi o vídeo de hoje O terceiro vídeo De Fortnite Se gostou Deixa o like Se eu esclareci E dê alguma dica Para você não passar Por probleminhas Ao ver o replay Beleza? Até isso Manos Aquele abraço Até o próximo vídeo Valeu E eu fui